Hello, kids! How are you? Tudo bem com vocês? Então, a gente está falando... Vamos só recapitular a nossa historinha. A gente está falando sobre as four seasons. Do you remember? Number four. Você lembra qual que é o número four, né? O número four é esse daqui, ó. One, two, three, four. Esse daqui é o number four. Por que number four? Porque existem four seasons. Season é estação. Seasons, ó. São as nossas seasons do ano, né? Essas daqui são as nossas seasons. Autumn, winter, spring e summer. Vamos lembrar ainda a nossa historinha. Na nossa historinha, a gente estava vendo que a autumn é quando as folhinhas mudam de cor, né? E as folhinhas caem das árvores, as flores perdem a coloração, elas ficam com umas cores menos coloridas, né? Ficam com menos cores. A spring é quando as colors e as flores ficam muito beautiful, ficam muito colorful. Elas nascem muitas flowers. E o summer é quando o sun está muito hot. Nos dias de summer, a gente consegue ir para as beaches, para as parks, para as praias e para os parques, né? E o winter são os dias que são mais frios, né? São os tempos que são os mais frios, ok? A teacher bear, ela falou assim, ó. Kids, look, ó. Olha, look. Eu vou falar as two seasons que ela está falando e vocês vão dizer para mim qual que é, tá? O summer é quando o sun, ele fica lá no alto, lá no heights, bem alto. O sun, e ele fica assim, ó. Muito hot, ó. Ele fica deixando muito quente na gente, ó. Muito calor, muito hot. Mas, inclusive, nos dias de summer, eles parecem até ser mais compridos. Por quê? Porque a gente pode ir para as beaches, que são as praias, para os parks. A gente consegue passear outside, na rua, lá fora. A gente fica muito mais tempo na rua. E no winter, é quando cai aquela nevezinha. Quando dá para fazer boneco de neve. Quando tem aquele vento bem frio, que faz assim, ó. E nos dias que a gente tem que colocar muita roupa para ficar muito quentinho, para a gente não ficar doente. Então, qual que é o winter e qual que é o summer? Esse daqui é o winter. Esse daqui é o winter. Yes! Qual que é o summer, então? É o que a teacher Bé está apontando, ó. Esse daqui é o summer. Vamos repetir com o teacher? Ó, o summer é esse daqui. Summer. Vamos falar assim, ó. Summer. Summer. Deixa a teacher mostrar aqui para vocês mais pertinho da... Summer. Summer. E esse daqui é o winter. Winter. Olha o winter. Winter. O summer e o winter, ok? Summer e o winter. Eu vou mostrar a figurinha e vocês vão me dizer. Summer. Winter. Very good. Então, kids, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a nossa atividade, ok? A nossa atividade. No nosso book. Deixa eu tirar e abrir aqui para vocês verem. A gente vai pegar a página 1 do nosso book, que é essa página aqui, ó. Essa página aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar onde é que está summer e onde é que está winter. Qual é o summer e qual que é o winter. Não esqueçam que o summer, ele sempre tem o sun. É o mesmo nome quase, ó. Summer e sun, ok? E o winter é quando está frio. A teacher bear, ela está apontando para qual? Vocês vão colorir aqui para o teacher qual que é que vocês mais gostam. Se vocês gostam mais do summer ou do winter, tá bom? Depois que vocês colorirem, vocês vão fazer um X em qual que vocês não gostam muito. Se vocês quiserem deixar os dois coloridos, pode ser. Vocês só podem fazer um X depois da que vocês não gostam muito. Por exemplo, teacher, eu gosto muito do winter. Eu não gosto tanto do sun. Eu não gosto muito de hot, de ficar com muito calor. Eu prefiro muito mais o winter. Então, eu pintaria o winter e faria um X no summer, ok? E vocês vão escolher qual que vocês gostam mais e qual que vocês gostam menos, ok? Alright. See you tomorrow. Não esqueçam de ouvir as musiquinhas, tá bom? Bye, bye.